Tá saindo demais, nos finais de semana Isso que você faz, não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais, nos finais de semana Isso que você faz, não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Essa música é a verdade É Primeiro fica solteiro Nenhum Eu digo no telefone Ex Jewel Zé 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 Tchau, tchau.